Um casal Se eu virar você, precisa de mim Pra quê? Se eu virar você Se o meu jeito te incomoda Desse jeito, se só serve do seu jeito Vai lá e namora com o espelho Que sentido vai fazer? Se eu virar você, precisa de mim Pra quê? Se eu virar você Se o meu jeito te incomoda Desse jeito, se só serve do seu jeito Vai lá e namora com o espelho Olha essa indireta aí Um casal Onde um quer que os dois pensem igual Quando um não cede, o outro fica mal Tá aí o começo do final Tá aí a gente dando oi, oi, tchau Que sentido vai fazer? Se eu virar você Precisa de mim pra quê? Se eu virar você Se o meu jeito te incomoda Desse jeito, se só serve do seu jeito Vai lá e namora com o espelho Que sentido vai fazer? Se eu virar você Precisa de mim pra quê? Se eu virar você Se o meu jeito te incomoda Desse jeito, se só serve do seu jeito Vai lá e namora com o espelho Um casal Onde um quer que os dois pensem igual